É cada vez pior, cada vez mais ruim. Esta questão de haver mais gente na cidade, não traz-me difícil? Não, mas o pessoal cá na cidade não se interessa disso aqui, tem os mercados por aí, eles vão para os mercados e não querem isso aqui. Eles vão para aqui e há as pessoas mais antigas, estão habituados a vir para aqui. Então quer dizer que do ano passado para este ano está pior? Está, está. E vai sempre, cada vez mais ruim. Cada vez que estou nesse marro, vem, não vão ninguém comprar, está vendo, está tudo aqui. E qual é o seu cliente habitual? É o mais antigo? Quem são as pessoas? Já tem pessoas não? Antigos, há que aparecem mais. Os moderados não aparecem. Há tanto que é bom dia, tanta batata dulce desta, aqui era a São Paulo Bicho e agora não vende nada. Os novos não querem essa batata, não se impõe. Qual é a justificação na sua ideia? Compram nos hipermercados, é isso? O pessoal, a camada nova vai para os hipermercados, para os hipermercados que querem comprar aqui, a tacos e tudo, e não querem fazer comidas. Há quantos anos é que está aqui? Há 30. Qual tem sido o volume de negócio nos últimos anos? Tem vindo a piorar? Sempre para trás. Dorme por aí onde amarro bem. A solução para isto, o que é que se deve fazer? O que é que se deve fazer? Ninguém pode fazer melhor. Se não se pode fazer melhor, os supermercados é que vão estar com isto. O senhor é contra os supermercados? As grandes superfícies? Eu não sei contra ninguém, cada qual vai terminar a sua vida, mas para a ilha, os supermercados é que fazer mal. Estão de fazer mal, e aqui nessa cidade era cheio de luzes de fazendas e luzes de coisas, e agora não está nada, os chenous vieram para aí, está a sortir. Isto por acaso o negócio ainda assim, para muitos, não foi mal. Mas já há outros que têm aqui sete sítios que quisem vender. De uma forma geral, como é que está melhor, está pior? Mais ou menos. Não lhe posso dizer que vai só um porcento que não vai. Mais ou menos aí 70%, 60%. Esta questão de haver mais gente, por causa das viagens mais baratas, mais turistas, tem alguma influência? Sim, a influência que nós achamos aqui é o seguinte, e sabe quais turistas que vêm aqui e eles não comprem nada, eles só vêm a passear, só vêm os produtos. Porque nesses voos lá à costa, os senhores não demitem que lá haviam muito peso, não é? E portanto, eles só vêm aqui, é só de passagem. Diga-me uma coisa, o seu cliente habitual, tem clientes habituais, quem é que compra mais? São os clientes habituais. Eles já são próprios da casa, já há anos, e eles vêm aqui e já sabem o produto que é bom e continuam a vir sempre. Nos últimos anos, o negócio tem vindo a cair, a manter-se? Agora, ultimamente, a vida é a cair. A vida é a cair. Por falta de dinheiro, como se sabe, a crise, e a maioria das pessoas vêm aqui porque têm certo número de pessoas, mas muitas pessoas não vêm aqui porque não têm para comprar. Na sua opinião, o que é que deve ser feito? Bom, o que deve ser feito, na minha opinião, é que o Governo veja-se melhor a isso, para ver se as pessoas consigam vir aqui, para virem aqui é preciso ter dinheiro. E é o que está nos a fartar. E isto aqui é um local emblemático da cidade de Ponta Delgado, não é? Sim, sim. Isto aqui é o centro de Ponta Delgado. Mas, contudo isso, e não viram muitas pessoas aqui, é o seguinte, hoje em dia há fritarias em Ponta Delgado em qualquer sítio. Portanto, isto já não é o mercado que era antigamente. Porque antigamente isto era o quintal de todos os ossorionos, aqui de São Miguel. Neste momento, passa a não ser, porque há, em qualquer freguesia, fritarias, supermercados. Isto é a questão de não viram muitas pessoas aqui no mercado. E depois há as vendas a um belão, de comer também, se a venda dura a um belão, de venda por caminho. Enquanto eu vendo o cliente por caminho, ele já não vem aqui. Isto é normal. Já agora as vendas, são mais aqui ou quando anda a vender ao domicílio? É mais aqui. No domicílio já se vendeu muito antigamente. Quando havia mais pobreza, qualquer pessoa não tinha carro, não se deslocava de casa. Está bem? E nós vendíamos mais pelo caminho. Agora as pessoas têm o quadro de louco e saí às superfícies grandes. Quero dizer que é o dos hiperes grandes, às superfícies grandes. E faz com que a gente não venda mais, não venda um belão de pêlho também. Então a diferençazinha como estava antes, que havia mais pessoal. Por exemplo, este foi um dia, os pessoal chegou mais tardinha. Mas o produto que é bom, está sempre mais ou menos vendido. A gente às vezes tem que abaixar um preçozinho para ver se a gente acaba... De uma forma geral, nos últimos tempos, como é que tem sido o negócio? Mais fraquinho, você sabe, mais frago. É mais fraquinho. Agora a gente tem que ter qualidade, para ninguém não cliente, não sabes? O cliente com exclusivo, a gente dá mal. Sempre os mesmos que vêm, é sempre os mesmos clientes. Por exemplo, a comparação do ano passado para este ano, como é que tem sido? É igual, é igual, é igual. Penso que até estão um pouco melhor, não sei lá, estão um pouco melhor. Estão para só, estão para só de ver pior. Estão está a melhorar de mal. Então não se pode queixar? Vapá, a gente queixa-se um bocadinho, mas pronto. E desde o momento vai a dar um, não é? A gente está sempre bem, não é, sim? Qual é o seu cliente? Tem algum cliente do tipo? Tem muitos, temos muitos clientes. Aparece não fute os clientes, não é? Temos os clientes físicos, que vêm sempre cá, a gente também tem que servir bem. Senão a gente está sem erros, pá. Hoje a gente tem que ativar os clientes. Se a gente não servia o cliente, a gente está sem nada. Está complicado. Esta questão de haver mais gente, viagens mais baratas, mais gente, tem alguma influência? De verão, de verão, de verão vem muita gente. Vende-se muito mais de verão, de verão fritozinhas, morangos. Quando a gente usa os morangos de verão, a gente vende muito mais. Agora já sabe, a fritozinha que vai aparecendo agora aí, as mandarinazinhas que estão aparecendo agora. Daqui a dias é a raja de imbiga, depois o pessoal vai a comendo, é boas, vem cá um bocado buscar. Quando é boas, vem sempre buscar. Como é que prevê o futuro? Prevê melhor, pior? É para melhorar, não é? É para se curtir ozinho, a gente tem essa boa esperança para melhorar, não é? A gente tem que continuar produtos bons e naturais para os clientes e bem servidos. Se não for assim, a gente está mal. Para mim, para todos os turismos, o turismo que tivemos esse verão todo aumentou e continua normal. Eu acho que para mim está, e está-se a vender cada vez mais. Mas normal, como do ano passado para esse ano, há uma diferença? No verão tem uma diferença, mais turistas aí, vendeu-se mais produtos regionais e tudo mais. E agora não em vão, não há os açorionais, está-se a ir bem. Então, está satisfeito, está otimista? Sim, sim, sim. Não há razão para ficar? Não, 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 não. Cada vez vai aparecer mais pessoas. Estão a comprar? Sim, sim, sim. Os turistas compram também ou não? Os turistas também, levam os produtos regionais, bananas, ananas, os dulces que estamos aí. Portanto, está, para mim, acho normal. Muito bem. E quais são os dias mais importantes aqui no Mercado da Graça? Sexta e sábado, há os dias mais fortes. E o seu cliente tipo, tem algum cliente tipo, já o habitual, o açoriano? Pronto, metem tudo à semana, tem clientes todos os dias. Há pessoas que estão de vir ao fim de semana, só vêm durante a semana. Pronto, já temos pessoas fiéis, todas as semanas. Então está otimista em relação ao futuro? Sim. Está tudo bem? Está, para mim está tudo bem. Eu acho normal, nessa altura do ano, as vendas ainda continuam boas, mas, portanto, não vejo razão para alarme ainda. Na minha opinião, isso tudo tem os seus olhos e boas. Certos dias temos boa venda, outros dias nem tanto. Também é conforme o nosso peixe. Se peixe for bom, estamos venda. Se peixe for mais ou menos, nem sempre temos venda. Mas, na minha opinião, tem sido boa. Essa altura que é, já não é assim muito bom, por isso. Mas de uma forma geral, o ano passado para este ano? O ano passado para este ano, acho que piorou um bocadinho. Que teve uma quebra em que estão, em termos económicos, por isso. Então as vendas baixaram? Baixaram um pouco. Eu falo pela minha bancada, baixaram um pouco. Agora, o restante, não sei. Esta questão de este ano temos mais gente, por causa das viagens low cost. No verão, trouxe algum aumento ou não? Isso agora, para ser sincero, não sei responder. Se quer que eu diga, não sei. A questão dos compradores. Quem é o seu cliente habitual? Há o povo que a gente tem, normalmente... Mas há clientes habituais, Fico? Temos sempre os nossos clientes habituais, temos aí uns senhores que aparecem sempre, algumas senhoras também que costumem vir todos os dias. Há os nossos clientes donos, ou seja, dos meus anteriores colegas, há os clientes que normalmente já estão aí, já aparecem aí a fim, 30 anos, mais ou menos. O peixe, qual é o peixe que é mais vendável? Se for para falar em questão de peixe, temos o chicharro, que é o que cumprem mais, a boca negra, o bonito, o atum. Na época do atum, a venda do atum é muito. Agora, de mente, temos vendido mais o atum, espadarte. Miquel, em relação ao futuro, é um futuro risonho? Vai ser melhor? O que é que acha? Pá, espero que seja melhor, não é? É, por menos, quero que seja melhor. Agora, não sei. Vamos ver o que é que o futuro nos diz, não é assim? Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Pico, Feial, Terceira, São Miguel e Santa Maria. SMTV, somos televisão nos Açores. Música 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 O que é isso?